Olá pessoal do canal, hoje é dia da gente testar aquelas nossas recargas com pólvora fx, cbc, cbc, fx no meio e a fox aqui embaixo nós vamos testar com a espingarda que vocês escolheram a nossa roça e pomba, eu vou lá colocar os alvos e nós já vamos partir para os testes, e aí pessoal então vamos para o teste, os três cartuchinhos aqui, a fx eu vou dar no meio do alvo, vamos lá então primeiro, eu vou de cbc primeiro, depois fox e por último vou atirar fx cbc então fox agora fx fx sujou bem o cartucho eu achei que a o coice da fx foi maior parece que ela foi mais forte vamos lá ver os alvinhos então ó o de cima cbc o de baixo aqui o fox e o do meio é o do meio a nossa pólvora fx eu achei ela mais forte o soco que deu a arma e acho que por isso que ela espalhou um pouco mais também né de repente ela tenha dado um pouco mais de velocidade no tiro né pode ser mas olha lá cbc ó que juntou cbc a nossa fx e a nossa fox tá é uma alternativa né agora vamos ver eu vou deixar esse cartucho separado vou botar lá junto com aquele teste da serra que eu fiz e e vamos ver vamos ver como é que ela a corrosão se comporta no cartucho a arma eu vou chegar em casa e já vou limpar tá agora nesse alvo aqui ó eu vou testar aquelas recargas de espoleta que eu fiz vou dar tem quatro cartuchos né três de plástico e de metal e e vamos ver se elas vão funcionar direitinho tá vamos lá então nossa rostezinha aqui os cartuchinhos que eu tirei agora e agora eu vou testar esses aqui ó lembra das recargas das espoletas que eu fiz das 209 e da e da e do cartucho de metal ali ó que eu deixei marcadas as espoletas bom agora eu vou testar elas tá vamos lá então pro teste primeiro eu vou tirar o cartucho de metal vamos ver e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Esse barulhinho está louco. Isso é música, gurizada. Todos os cartuchos funcionaram. Esse aqui foi o do cartucho de metal que eu tirei primeiro. Aí os outros tudo cartucho plástico. Mas ela dá uma diferença com essa buchinha da resende. Juntou mais os tiros aqui. Sem a bucha da resende. E aqui com a buchinha da resende. Mas para vocês verem, pessoal. É uma alternativa essa recarga dessas espoletas. Para brincar, para fazer aquela cevinha. Dá legal. Só não aconselho para caça perigosa. Tipo javali, coisa assim. Aí a coisa já pega preço. Mas vocês viram que não negou nenhum no vídeo. Espero que tenham gostado. Está aqui a nossa princesinha do teste. Que vocês escolheram. Aí tem uns aí que diz que ela não agrupa. Só aí. Só os tirinhos. Bem agrupadinho. Vou mostrar para vocês aqui. Vou botar a minha mão. Minha mão cobre o agrupamento. Aqui a nossa Fox. A nossa FX. A princesinha do teste. E a nossa CDC. Tá, pessoal? Obrigado por ter assistido. Se inscrevam no canal. Deixem aquele joinha. Compartilhem. E deixem os comentários que vocês acharam aí, tá? Forte abraço a todos. Agora aqui nós vamos ver como ficaram os cartuchinhos, né? Do nosso teste. Aqui é aquele da recarguinha do nosso cartucho de metal, né? Espoletinha. Espoletinha Rambo, né? Funcionou perfeitamente. Não veio... Que nem teve um... Um inscrito no canal que disse que saiu para trás aqui a pólvora. Não. Funcionou perfeitamente, tá, pessoal? De repente pode ter sido até a forma com que foi feito o carregamento desse cartucho do nosso colega aí. Lembrando, né? A pólvora só se encosta, não soca, né? De repente tinha muita pressão aqui e veio para trás, né? Mas aqui funcionou direitinho. Os cartuchinhos plásticos aqui que eu fiz a recarga da... Daquela nossa espoletinha 209 também. Todos funcionaram, como vocês viram no vídeo, né? Perfeito. Agora, aqui está o nosso rapaz, ó. Esse aqui nós vamos guardar, tá? Olha só, como ficou branco por dentro o cartucho, olha lá, ó. Tá? Não sei se a ferrugem já não vai pegar forte nisso aqui. Mas a arma eu já limpei, tá brilhando. Vou acompanhar ela. Mas acho que não tem muito problema, que depois eu dei uns tiros também com os outros cartuchos, né? Mas esse cartuchinho aqui, que eu escrevi FX, ó. Ele vai ficar junto com aquela serra que eu fiz o teste da queima das pólvoras, tá? Para a gente ver a corrosão. Vou deixar lá, já deu uns oito dias, hoje. Vou deixar lá mais uns... Deixar até o final do mês. Eu falei que ia deixar um mês, né? E aqui eu vou deixar lá e não vou mexer mais, tá? Aí depois, quando der o prazo, eu vou retirar essa espoleta aqui. Vou ver se teve alguma corrosão aqui na bigorna e por dentro do cartucho. Mas olha lá como é que fica, pessoal, ó. Tão vendo? É uma alternativa, mas o pessoal tem que ter muito cuidado no usar, tá? Para não perder o equipamento por corrosão, coisas assim. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.